Olá pessoal de volta e hoje eu programei aqui mais um trabalho aí para vocês porque a cada dia eu tento facilitar um pouquinho a vida não só de quem está começando no artesanato mas de quem já é até do artesanato mas nunca conseguiu fazer determinados trabalhos então a gente começa pelo mais fácil e depois a gente chega lá no extremo e faz um trabalho maravilhoso porque nós mesmo através de um trabalho a gente vai desenvolvendo e vai chegando onde a nossa capacidade de artesão nos permite então hoje eu estou trazendo para vocês essas flores gente eu estou tentando a cada dia fazer o mais fácil possível para que você até se interesse pelo trabalho de repente você quer fazer uma uma decoração aí de parede e de mesa então você pode fazer essas flores aqui na parede grandes assim e pode fazê-las menores pode fazer no arame no vaso nas mesmas cores em cores diferentes eu fiz essa aqui para vocês nessas tonalidades aqui porque eu quis mostrar para vocês mais ou menos aí as cores que o super seda tem mas essas cores aí não chega nem aos pés que são mais que são mais de 70 cores tá mas como não deu tempo mas eu ainda vou encher mais essa parede aí com outras cores tá vou postar as fotos depois para vocês acompanharem aí mais ou menos as cores que tem essa aqui olha eu fiz colorida eu fiz com mais sobras para não desperdiçar e daqui a pouco a primavera tá aí né gente então vamos decorar vamos fazer trabalhos aí maravilhosos meu espaço está muito ruim para mim que eu queria fazer assim né tudo completo mas infelizmente meu espaço aqui tá um pouquinho complicado mas vamos que vamos e vocês vão entendendo aí o trabalho né então vamos fazer a nossa rosa de copo é isso aí você tem um copo aí gente esse aqui é o copo da fátima fioque esses copos eu fiz alguns anos atrás né e sempre fica um então ficou esse então eu vou aproveitar para usar ele mas você pode usar qualquer copo qualquer fundo aí tá só cuidado aí com um copo de vidro né para pode cair alguma coisa mas você pode estar usando também você está usando em cima da mesa né e a gente tem o cuidado com esse fundinho aqui um fundinho mais largo um pouquinho não vai ter problema não vai atrapalhar não tá e o que nós o melhor de tudo nós vamos usar duas folhas de super seda para tá confeccionando olha só gente essas essas rosas lindas aí olha nós vamos estar usando duas folhas a confecção né então não vai se gastar muito até para você que quer fazer para vender também fica à vontade você pode fazer eu ia fazer as folhas mas vai ficar para próxima quando eu fizer as outras cores que aí eu ainda não sei qual a cor que eu vou usar porque vão entrar as outras tonalidades enfim a gente vai andando aí vai vendo o que faz gente eu vou fazer uma amarela agora porque eu vou começar a introduzir aqui as outras cores do super seda né então eu peguei duas folhas ele vem sempre assim no saco plástico o super seda ele vem super sempre assim né dobradinho assim então o que eu fiz eu abri as duas folhas e achei três partes iguais eu sempre faço assim gente eu vou baixar aqui porque dessa forma a gente não precisa de molde entendeu então aqui ó eu dobrei e achei ó três partes iguais então toda flor que eu fizer eu vou ter aí as pétalas do mesmo tamanho quer dizer já não vai ter problema se você quiser fazer menor você pode dobrar é ela menor ainda se você for fazer para o vaso aí você pode dobrar aqui vir dobrando que aí você vai encontrar as pétalas menores então quando eu faço essa dobra aqui deixa eu ver se eu consigo baixar mais um pouquinho quando eu faço essa dobra aqui que eu achei três partes iguais olha deixa eu fazer assim ó achei as três partes iguais tá vendo então quando eu encontro essas três partes eu vou retirar uma eu vou retirar uma parte porque essa parte aqui vai ser o nosso miolo você pode fazer o miolo que você quiser se você não quiser fazer miolo quiser colocar a pétala até o final pela frente pode colocar também não tem problema então eu vou retirar essa parte aqui olha e quando eu retirar essa parte eu vou dobrar em três também então olha vou chegar meu papelzinho pra cá pra você entender aqui ó então eu vou dobrar vou procurar aqui três partes iguais também aqui ó achei achei então eu já vou providenciar aqui o miolo da nossa flor eu posso dobrar aqui pra ir bem rapidinho e dobrar mais uma vez olha então essa ponta aqui ó bem na ponta eu dou uma eliminada que aí eu já vou abrir aqui já ficou tudo aberto quando eu vou alcançar aqui essa abertura olha aqui ó eu já venho e abro até aqui e agora eu vou começar a cortar ó se você quiser cortar bem fininho você pode estar cortando aí bem fininho tá mas assim também fica legal eu dobrei pra gente não ter que tá fazendo esse corte aí na extensão toda do papel que não tem necessidade tá liguei então a gente deixa mais ou menos olha um dedo aqui ó ou mais um pouquinho todo mundo vai fazer essa flor não tem como falar que não sabe fazer eu quero ver muitas fotos aí de muitas flores olha então eu vou cortando aqui até o finalzinho aqui eu abro também olha ficou fechado então depois que eu fiz esse picote todo aqui ó pode saculejar bastante pra soltar bem se você achar que precisa demais não tem problema mas pra mim essa essa parte aqui já é o suficiente e eu também não preciso gente abrir pra ficar colando aquela extensão toda do papel abrir tudo vem colando deixa ele fechadinho vai fazer o mesmo efeito e você sempre cola da parte fechada pra parte aberta que ela pode andar um pouquinho e te atrapalhar eu colo de qualquer lado então você vai fazer do jeito que você quiser então eu vou passar um pouquinho de cola aqui olha e já enrolo já vem enrolando se eu quiser passar cola na extensão toda eu posso passar mas se eu quiser passar só nas pontas eu passo só nas pontas também já vem enrolando aproveita aí você que tá assistindo que tá no canal aí pela primeira vez assistindo essa aula já se inscreve aí no canal gente toca no sininho pra receber a notificação da próxima aula e deixa o seu like aí também se você gostou né então olha aqui ó essas etapas aqui ó eu posso juntar elas também então eu vou rodar aqui e fechei esse excesso de cola a gente tira se ficar essa pontinha aqui ó você pode dar uma paradinha se ficar maior ó pronto tá vendo aí aqui ó você vem abrindo aqui ó e depois que ela tiver colada no miolo ela mesma vai se encarregar de pesar e abrir um pouquinho mas ela não vai chegar a abrir a deitar porque ela vai encontrar a parede com as outras folhas você vai ver então ela vai ficar bem bacana bem bonita então o miolinho aí ó não vou cortar não vou tirar nada se você quiser eu achei desnecessário desse modelo cortar alguma coisa aqui tá então vamos deixar o nosso miolinho aqui pronto e vamos voltar para a nossa flor que nós dobramos aí nas três partes né agora nós vamos dobrar de novo gente olha vamos dobrar de novo e marcar marcar marquei então esse fundo aqui eu posso abrir de duas formas eu posso abrir assim como eu posso abrir assim não vai interferir eu acho assim mais rápido olha eu vou abrir todos os lados que estão fechados porque aqui quando a gente dobra na realidade só fica um lado com todas as partes abertas que é esse aqui então eu venho aqui nessa lateral também então são três lados para abrir né e agora eu tenho certeza que o papel está todo solto as folhas já estão todas soltas e agora eu vou pegar aqui de duas em duas porque quando eu abrir aqui eu vou contar depois mas eu acredito né que tenham dez partes aqui teriam doze mas nós tiramos uma para fazer o miolo então se a sua tesoura estiver muito boa você pode cortar até quatro eu vou cortar três aqui olha dobrei dobrei mais uma vez então eu vou pegar agora aqui do biquinho aqui está tudo aberto está vendo aqui da dobra da quina do papel meio dobrei eu vou pegar aqui aqui eu vou ter que levantar um pouquinho gente ó vou pegar aqui mais ou menos venho bem aqui no cantinho e aqui na quina eu começo a subir olha venho contornando contorno o biquinho do outro lado e aqui vai acabar nós chegamos nesse modelo aqui se você quiser riscar o próximo você pode riscar se você quiser essa lateral aqui ficou muito bicuda você pode tirar um pedacinho dela também mas não vai interferir não então dobrei três vou dobrar mais três mesmo esquema meio dobro de novo só oito tem alguma coisa errada acho que eu dobrei demais aqui gente uma duas três dobrei demais uma duas três quatro sabia que tinha dez então aqui três também se você quiser igualzinho igualzinho você pode riscar você pode colocar aqui em cima e riscar ou então olha você deixa ela aqui tem aqui do lado mas não precisa ser exatamente do mesmo tamanho não você pode dobrar cortar sem colocar em cima a próxima eu vou dobrar sem colocar em cima tá vendo ó então eu tenho três e três seis seis nove dez falei que tinham dez partes né então vamos encaixar minha tesoura não tá muito boa mas vamos cortar as quatro logo pra não ficar solta uma pra gente não perder muito tempo então aqui acertei e dobrei se ela ficar um pouquinho aqui fora não tem problema porque a gente sempre tira né a lateral lateral gente sempre tira lateral e e a parte de cima ó ó eu venho aqui na lateral vou agora sem colocar outra pra vocês veem que não tem problema nenhum olha você pode achar que uma ficou menorzinha que a outra ficou em outro corte mas olha aqui ó tá vendo quando você começa a cortar a mão já pega legal e agora se você não consegue de forma alguma fazer esse corte faça um molde gente não tem problema não tá você faz um moldezinho corta uma no papelão e depois vem colocando em cima agora o que nós vamos fazer nós vamos abrir e vamos puxar como nós fazemos né pra fazer essa boleado da pétala né que também é bem fácil tudo fácil aqui canal fátima fioca e tudo fácil então vamos lá olha nós vamos fechar aqui a tesoura gente ó puxou aqui puxou aqui 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 eu aconselho a você puxar de uma em uma se você tá iniciando aí mas depois com o tempo você consegue puxar de duas em duas não tentei fazer com a com a carga de cola quente isso aqui ó que eu vou falar pra vocês porque eu acho que com a tesoura vai mais rápido aqui ó tá vendo o papel super seda ele é melhor fazer esse puxado aí com a tesoura mas olha só gente olha onde que eu tô segurando aqui bem próximo pra não rasgar o papel é só encostar esse dedo aqui encosta na tesoura e puxa tá vendo e aqui tá segurando ó a mão esquerda tá segurando a direita que tá puxando ó muito fácil de fazer essa flor você tava aí sem saber né vamos ver com duas se vai ó vou puxar duas eu acho que o puxado não fica legal mas você pode abrir ó e puxar mais uma vez aqui eu vou puxar só uma aqui eu vou puxar uma assim o tempinho que demora mais aí é só pra puxar as pétalas mas você já pode deixar todas elas puxadas depois vai só colando aí é uma delícia aí vai embora gente muito bom e vocês agora não pode falar Fátima não consigo fazer flor consegue sim um caderno de papel super seda vem com 20 folhas então se nós usamos duas folhas nós vamos fazer 10 flores com um caderno gente aí cálculo pra venda você tem que ver aí o valor né na sua cidade dividir o valor do papel 10 nós já sabemos que nós vamos fazer 10 flores com um caderno que vem 20 e se vocês prestarem atenção por aí quanto custa uma flor desse tamanho vocês vão ver que vale super a pena tá ó já tô acabando aqui esse aqui perde mais um tempinho mas você aprende né o canal aqui é pra aprender mesmo você vai usar a cola quente então a gente vai usar um copo uma tesoura e a cola quente a cola quente você pode usar a quantidade que você quiser se você quiser usar a borda toda você usa se você quiser fazer pontinhos você faz não tem problema olha a primeira eu vou colocar essa borda aqui ó para cima tá então eu vejo mais ou menos o meio do fundo do copo aqui coloquei para cima aí olha eu desço aqui a mão ó redondinha eu desço amassando e deixo ela ficar do jeito que ela ficar ó amassei tá então agora eu venho com a cola eu vou colocar a cola bem aqui embaixo gente ó se você quiser colocar em tudo mas para não desperdiçar tanta cola você pode fazer pontinhos tá então eu coloquei essa bordinha aqui para cima essa aqui eu vou colocar para baixo e eu vou intercalar aqui nos espaços das pétalas achei o meio aqui do copo fácil de achar e vou fazer a mesma coisa ó vou descer com a mão ó tá vendo descer amassando aqui agora nós vamos para a terceira olha faço pontos para a gente não desperdiçar tanta cola essa ficou para baixo então essa aqui vai ficar para cima vou achar o meio e intercalar a pétala ó desço aqui com a mão também ó encostando lá na cola lá onde eu passei a cola aqui nesse momento aí pela terceira pétala você pode retirar e ver se tá seguindo um esquema direitinho tá vendo ó tá seguindo o esquema direitinho da nossa flor tá vendo e ela vai ficar bem bonita aí a gente coloca o copo aqui de novo olha e vamos continuar um dois três quatro cinco você só tem que se ligar nisso aqui gente de botar aqui ó abaixo de um dedo abaixo de um dedo a cola que é para ela poder fazer essa copa vamos dizer assim da flor né então essa ficou para cima essa aqui para baixo então vou procurar o meio e o intervalo que está faltando uma pétala e desço aqui com a mão e assim nós vamos prosseguindo um dois três quatro coloquei cinco pontinhos um pouquinho aqui em cima que nem precisa em cima porque mas é melhor porque endurece um pouquinho né então essa pétala ficou para baixo a próxima para cima achei o meio e achei o intervalo vou descer agora eu vou mostrar uma coisa para vocês se você quiser também tirar neste momento aqui se acontecer gente de na hora que a minha está certinha não aconteceu nada com ela não está perfeita mas se acontecer de na hora que você tirar você notar que tem um lado mais pétala que a outra é só você na próxima pétala acertar olhar o lado que está com um buraco maior né e vir e colar a próxima mais puxadinha para aquele lado a nossa até aqui está perfeita então vamos prosseguir botar uma carguinha aqui ó então esta para cima a próxima para baixo achando o meio e achando o intervalo ó descer então cola tá vendo como eu falei depois que a gente molda tudo que a gente arruma tudo montar é rapidinho ó essa está para baixo essa aqui para cima achei o meio e o intervalo da pétala que está faltando ó descer e assim nós vamos olha até o final olha para cima agora para baixo gente não esquece de deixar o seu like aí não por favor se você está gostando se você vai eu sei que você vai fazer ah você pode fazer com papel seda também não tem problema não dá para fazer ou de repente com um outro papel que você tem aí ou experimentar não sei não fiz com um TNT enfim então olha a cola essa está para baixo essa aqui vai ficar para cima achei o meio intervalo tá vendo é só isso e ela vai ficando com esse fundinho aqui ó que vai ficar excelente para a gente colar agora se você achar dificuldade para colar aqui com o fundo por conta do miolo que nós vamos colocar você pode colocar vou mostrar para vocês como eu prendi ali com um pedacinho de fita dupla face fita banana que vai ficar preso e não vai ó essa última aqui eu vou colocar um pouquinho mais de cola tá porque ela vai fechar aqui então essa está para cima a última vai para baixo achei o miolo achei o intervalo e desci olha desci agora nós vamos retirar olha gente a nossa flor olha que espetáculo olha que trabalho maravilhoso todo mundo vai conseguir fazer as suas flores gente você pode fazer em branco em azul em rosa em amarelo em verde na tonalidade da sua festa pode fazer 10 20 não sei colocar uma folhagem uma folhagem você pode brincar aí olha com o seu trabalho e agora olha eu vou pegar o nosso miolo tá vendo que nós fizemos o nosso miolo e antes de prender eu vou colocar ele aqui pra ver se eu preciso cortar alguma coisa não ele tá excelente olha tá vendo se você quiser fazer o miolo de folhagem assim e colando pela frente você pode fazer também agora a gente olha coloca ó abusa da cola aqui um pouco né você pode usar a cola branca também só que vai ter que ter um pouquinho mais de paciência né pra secar olha gente aqui eu posso apertar o miolinho um pouquinho pra ele encostar porque depois eu posso arrumar aqui ó olha olha que linda olha que legal quero ver fotos no instagram marcando o fatima fioc a hashtag aprendi com fatima fioc será um prazer ver ver o seu trabalho olha gente que coisa linda que ela ficou agora eu vou mostrar pra vocês olha eu vou usar um pedacinho da da fita banana vou prender no caso aí se você for fazer na festa for ficar muito tempo na parede você cola em duas pétalas tá eu vou te ensinar aqui como é que você vai fazer ó essa fita aqui ó ela é transparente tá vendo ela é transparente e agora eu vou colocar é só você fazer isso aqui ó encosta aqui atrás ó na pétala em uma pétala e encosta aqui na outra porque como eu falei pra vocês você pode até colocar aqui mas você vai ter que apertar pelo meio vai ter que apertar com cuidado pra segurar aqui tá mas se você for fazer de canto de mesa aí você pode ficar à vontade pra prender da forma que você quiser então olha tá aqui ó a cola nas duas pontinhas vou encostar aqui ó eu encosto e aperto olha ó tá vendo não cai gente não cai essa fita é muito boa então deixa eu levantar um pouquinho aqui e sair da frente eu vou fazer outras cores olha que bacana que ficou muito fácil né essa aí superou gente quem não conseguir fazer essa flor vai ter que vir aqui pra fazer uma aula presencial com a Fátima Fiocchi gente muito muito obrigada pelo carinho que eu tenho recebido aí de todos vocês é um prazer uma honra tá passando a cada dia aí um trabalho novo pra vocês tá muito obrigada mesmo de coração não se esqueça se inscreva aí no canal você que ainda não é inscrito tanta gente que ainda não é inscrito no canal e tá perdendo aí né oportunidade de quando tem uma aula nova receber a notificação embora algumas pessoas não tenham recebido notificações então se você não está recebendo notificação das minhas aulas coloque aí nos comentários por favor tá é mas procura aí Fátima Fiocchi que você sabe que sempre tem aula nova e uma aula que vai te ajudar aí em algum momento então se inscreva no canal toca no sininho deixa o seu like deixa o seu comentário eu vou deixar a foto no Instagram tá e você pode também estar lá no Instagram me seguindo e me marcando na hashtag aprendi com Fátima Fiocchi e Facebook também Fátima Fiocchi no mais gente muito obrigada a todos pelo carinho quero ver as fotos dessas flores lindas aí hein um casamento gente imagina você pode fazer maior só a dobra do papel ou você diminui ou você aumenta ou você faz do tamanho que você quiser então beijos a todos o meu carinho até a próxima tchau tchau